Pesado, o cara voltou com sangue nos olhos, então vamos aqui pra nossa lista dos salves, porque não dá, velho É tanto tempo sem batalhar que tem MC que quando volta até treme Mas eu não vou falar nada disso, é melhor mandar o salve primeiro pro LM Satisfação, você tá ligado Nós estamos aqui de quarentena, o presidente tá meio lá, meio cá Me lembro um pouco daquela época do Fora Temer Por isso que depois do LM o salve vai ser direto pro MG Gamer Satisfação, meu mano Tamo junto aí em todos os encantos Agora pra você não ficar nos prantos, o salve depois é pro Patrick Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima, é nóis Bora de casa, o Paulista já refrentei um montão Tá falando de uma pra você, é um passeio lá Você tenta com nó e fica triste Você sabe que você não resiste Johnny MC ensinando o tropeio como é que se troca no beat Você volta pra casa e vai embora, bora Você tenta com nó, mas sabia que você cai Paulista com disposição Esse Paulista é do Gueto Eu já enfrentei vários Tem o Guri, tem o Prado, o Magan e o Barreto Por isso que é melhor você assistir Tem o Guri, tem o JP Só que eu sou o Eneli Tá achando o beat, tudo bem porque você é um farsante Olha como ele faz esse flow Acho melhor devolver ele pro Cândido Tá ligado que eu acabo com o Timo O que que tem se eu pegar o flow do meu amigo Tá ligado que o Johnny chega no freestyle e já te amassa É do bonde do Tommy, então come um bico na bunda e vai pra sua casa Isso que é foda, cuzão Isso que cê fala, mas você se prepara Você quer dar um chute na minha bunda Eu quero dar uma bica na sua cara Mas eu vou te explicar, não tem problema Sabe por que cê usa Botox O que que tem com o Fiel do Cante É o rei do tanque, o famoso xerox É o rei do tanque, o famoso xerox Quando eu rimbo aqui amanhã Pergunta pro Jair, ele tá ligado O pai matacona, tipo xaricã É uma coisa muito louca Tá ligado que cê é fraco Ah, cheira meu saco Ah, essa bola aí vai se fuder, vai se fuder Pergunta pro Jair, por que se eu perguntar pra tu não sabe responder Tá de brincadeira, eu jogo o tênis Cheira esse saco preto enrugado Faça o favor, lambe meu pênis Sabe que agora não se estaria, eu sou sagai Esse saco preto enrugado, pra quem não cheirou, tá sabendo demais Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Ele já cheirou meu saco, mas você mora no meu coração Meu bigode não é de encobrador O meu bigode é por amor Foi mal, não, vai, não, tio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro, cê quer falar de assassinato, favela Por que cê não pega porra do seu estado E fala sobre as mulheres e fala pra velas Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco Não, não, sério, olha quantos eles ficam ali Falou que vai dar presente para a molecada Cê não foi sagaz Mas isso aí cê não fez Você mostrou que não é eficaz Quando nós cresce A gente vê Que papai noel Não é nada demais Você ilude as crianças E não faz o trabalho E deixa a esposa que a coroa faz Tudo bem, comenta um encano Elas são tristes, meu mano O ano inteiro Que tem que ser feliz Um dia no ano Cê fala de papai noel Agora, meu mano, na derrota Eu te taco Porque cê é tipo papai noel Pra ganhar batalha Só se você for um puxa saco Vai saco Eu não tô puxando Você não entendeu Que seu for um puxa saco Em nenhuma forma Que é metaforano Cê quer falar Que eu tô puxando saco Uma coisa não tá interpretando Um saco preto Com seu corpo dentro Que eu matei Hoje tô carregando Você não tem força pra isso Sabe quanto que eu pegue Isso é prestar E isso é compromisso Cê acha que vai ser salido Papai noel Mas você nunca elaborou Você até ganha de mim Papai noel Só que cê não treinou Nossa Olha que coisa Tá de pose Tão perto da virada do ano Cês me entenderam até hoje Trocadilho muito fraco Cês entenderam como pode Mas tá em 2023 E ele por rima de 2012 Não Viu como que você nunca foi letal Nós não tamo em 2023 Tamo em 2022 Mesmo ano que o Big Tosse pra nossa nacional Para com isso meu mano Cês sabem que isso me convém Tome em 2022 O otário aqui já tá pensando Na surrante o ano que vem Realmente o Bigão é foda Ele é o mano foda E eu tô surgindo O nacional que o Bigão rimou Eu tava no palco E cê tava assistindo Então calma lá Que meu verso do inferno É o treinóis estadual Quem é o maior campeão mesmo Rima pronta, escrita Cê sabe que eu sou eficaz Cê tava no nacional E hoje eu tô te batendo Pra provar que quem vai lá Nem pra mim é tanto faz Cê tá ligado meu mano como eu faço Pode ver que você se habilita Falou da minha vida E que eu não rio aqui E depois mandou contra o cantinho Uma rima escrita Sobre meu freestyle e o seu Você disse que a gente Era os melhores Melhores estudantes do coliseu Hoje é dia da vingança Eu vim buscar o prego de MVB Que era meu Você quer o prêmio de MVB Aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar O rap é meu desfibrilador Então agora respeita o moço Patente alto Bica de grosso Cê quer o prêmio de MVB Vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço Imaginem! Imaginem! Com o que eu me banquei no final Se eu dei o pão feio do seu parceiro Tá ligado? Não aplaude! Como que eu não fui MVP único na noite que não perdeu um round? Eu acho engraçado o JP do início ao fim Fala que deu um palmo parceiro Mas hoje tá tomando o pão pra mim Então agora Cê tá ligado Que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois é o mesmo feito Não! Como se se o beat corta Eu não falei sobre a rivalidade Você entenda errado, amigo Eu falei sobre sua validade Porque você é fácil de ser vencido Mas eu penso ao contrário, aliado Isso aqui é uma batalha Entrava no supermercado Onde a gente sempre é seguido Por aquele segurança roubado Nosso flow não é mercadoria Eu tô estragado e tô avariado Eu tô avaliado Não entro porque eu me te amo Mas você tá ligado, né mano? Que eu trago remoto É por isso que eu sou pistoleiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o mijo ajudou Você que foi um cuzão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima e pus em plenação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento, não foi emoção É que o beat já me conhecia Ele acompanhou a batida do coração O beat te conhecia E por esse motivo ele se declarou Acompanhou tanto a batida do seu coração Que por um segundo parou Tá entendendo, né fi? Sabe que é um fato assim Eu sou o Chaves lá no hospital Porque você perderá sua pipipi Vem, vence eu, vence eu, vence eu Vence eu, vence eu, vence eu Tá picotando, pode deixar que eu já vou te amassando Independente, aqui tô druplando Acha que vai me alcançar Mas não tá no ringue Cê é o rei do drill, conhece o Drift King Você é o rei do drill, conhece o Drift King Você é o rei do drill, conhece o Drift King E tem maldade, hoje é ponte, então guarda chuva Até porque sua visão é turma Se eu sou o rei do drill Eu nunca tive medo dessas curvas Você é que depário, então para, seu otário Vai pra casa do caralho Eu te alcançar, cê rima aqui no monte Eu tô mais elevado, partizinho Você que lute Você que lute, pra mim tá tudo bem Ele falou que ele tá avançando O arte vai além Cê não tá mais avançado que eu Você só fala aquilo que te convém Você perdeu na final e eu ganhei Custos nacional que você quer Custos nacional que eu tenho Sem maldade, isso que a gente tem também Primeiramente, cala a boca, seu arrombado Me respeita que eu entrei Com a história do meu estado Toda a história do estado, mas eu vou te bater Ele vai ser brecado no meu R.A.B. Cê já perdeu pra mim, isso aqui é o TBT Cê fez história, mas o bigão fez bem mais que você Só que ele ficou sativa Eu e o bigão, a vitória é coletiva E depois de anos acabou a piadinha Quando ganhou foi dois, vitória de dobradinha Trima de três, dois, um Trima de tomando, só que você sabe que no final de tudo Você toma tripe de amatoma Porque você sabe que quando a questão de rimar Mano, o anime se sempre soma Você não entende? Isso daqui é tripe de amatoma Rimou da minha, a tikição Cê quer a tikição Então agora toma Toma aí freestyle Só que você sabe que na batida eu te causo um trauma Quando o anime se rima, mano, eles não metem palma Conta-me, mano, com certeza não é calma Pra te amassar eu não sei que você é essa Porque a língua é o pior chicote da alma Por isso que tu tá se espontateando E agora eu não vejo que você tá panguando Porque você vale nada Você quer amassar? Olha a minha cara, desculpa, chegou atrasado Tio, 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 tio De toda essa rima da cara amassando Tudo em meu mano que senta sem sorte Com a Levinsky, pode ter certeza, mano, que não vai ter nenhum suporte Olha pra Levinsky, que ela é muito forte Atrasada pra sua cara, olha a seda pra sua morte Só que da rima eu sou o dono Não fala de hora porque no freestyle eu converso com o Cronos Cê sabe, meu mano, que agora no freestyle eu tenho planos Eu sou dono do tempo, eu sou dono de tudo e me chamo de Thanos Tudo bem, mano, só que você sabe que agora mano essa aqui é a pedra Aqui vai ter que sentir com a Levinsky, que ela amassando a letra A minha rima é bala, tipo uma escopeta Quebra o tempo no beat, o MC juntamente é o colheta Só que você quer ganhar força e veio o elemento surpresa E por isso cê dói, daqui hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo o brilho sumindo Eu que tô te cuspindo, pra fora daqui Porque essa daí eu já previ, sem maldade de mão Até esperei um ataque, mas foi em vão Se achando que vai pra, mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pegue essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador, não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto e festa treta, eu já tô pronto E pra você, magrão, cê sabe, não vai dar desconto Não é teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço curtindo, espetáculo começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por que não é bom demais Fili, calma, nós mostra pra o outro lado Aí vai do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista, sou ativista Não ligo para roteirista, o seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que a cena, sua fala até tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus Digo tranquilo, mano, eu vou dar um chute no seu cu Prado, sobe aqui, porra Eu prefiro rimar com o Du Porque esse babaca aqui vai correr E depois te chamo de Dudu O Dudu não correu, esse é seu fim Pode perguntar pro Dudu quem é o terror dele Caralho, tá dois a um pra mim Pelo amor de Deus, você tá à toa Pergunta o Dudu pra quem nesse palco ele passa coroa Caralho, meu mano Esse cara tá de zoa Ah, caralho Pra mim esse cara tá de zoa Vai tomar no cu Cê sabe que eu sou o trem Vai se fudir arrombado Essa coroa aqui é a única que você tem Yeah, yeah Pistole em 3, 2, 1 Irrelevante, ignorante Achou que ia me bater Mas meu nome não é Cante Casei com o Rap Ainda tenho amante Essa coroa é foda Mas a minha é mais importante Que sua que eu não tô vendo nem a coroa Tô pensando no cara Senta no colo dele Tá tudo numa boa É um bagulho doido Esse que é o CD Senta no colo do ladrão Quem vai sair de cadeira de roda é você Tô fazendo a rima Com a tona Mano, veja a lona Faço o Rap Céu, um clássico É real E Barcelona Você tomou o hematoma Tá tranquilo Sem vacilo Aqui pra baixo Não funciona Por isso que cê levantou Percebeu que não funcionou Deixa eu te falar Mas você é esforçado Senta lá E a Alisa Quer funcionar Acabou, gente Acabou Meu pai é um bagulho doido Meu pai é um bagulho Meu pai é um bagulho Fora isso Se você quer receber um salve nosso Deixa seu nome aqui embaixo A gente pode mandar um salve pra você No final do vídeo Certo? Eu fico muito feliz da sua presença Descendo o like aqui Pra gente poder bater a meta de um milhão Então acho que é isso Não tem muito mais o que falar não